Hoje é o oi canal da Trente, o que tá todo mundo fazendo e quem vai escolher a minha maquiagem é o MM. Não vou nem olhar aqui, o primeiro que eu tirar, vou até misturar. Vai ser a cor da minha base. Pera. Azul. Um pouquinho aqui. Vai ficar lindo. Gente, o Smurf! Vamos pro próximo, né? Tô até rasgando o saquinho aqui. Laranja o contorno. Vou tirar o próximo, agora é a cor do olho. Verde. Sobrancelha. Tira, eu não tô conseguindo. Amarelo! E por fim, a cor da boca. Amarelo. Eu gostei porque aí ficou ornando com a sobrancelha. Tira. Tira. Obrigado.